Olá, muito boa noite. Estamos aqui no nosso canal Klingandra para falarmos hoje um assunto de extrema importância, de extrema capacidade de equipe. Hoje eu quero falar de empreendedorismo e quero apresentar a vocês uma equipe fantástica, uma equipe show que organiza, que vai e volta, reanima, movimenta, estimula, ativa novos neurônios, busca novas capacidades nas pessoas. Enfim, eu quero mostrar para vocês uma equipe de sucesso. Como diz Hector Oller, o empreendedorismo é aquele, no Brasil nós temos Paulo Vieira que fala sobre o empreendedorismo, é o momento em que você vê uma oportunidade e você agarra como se fosse a rabeira de um caminhão e vai junto e vai cada vez mais organizando, se organizando junto com novas equipes, com novos empreendedores. A equipe nunca está só, o empreendedorismo você empreende com alguém ou para alguma coisa. Então seja muito bem-vindo, meu cunhado Mirajara de Brasília, Maristela aqui de Salvador, Bianca, parece que já passou por aí, Josilene. Então hoje eu quero falar de dois empreendedores que mantém a clínica ou a empresa Gândra em pé todos os dias para dar movimentos, dar saúde e dar companheirismo para as pessoas que sentem dor ou que tem uma disfunção ou alguma mobilidade, alguma comorbidade que os impede de viver plenamente feliz e com menos dor. Porque sem dor, só se você não estiver nesse planeta, porque estando aqui você tem um algum tipo de dor. Então empreender é isso, empreender é você buscar oportunidade, buscar se unir aos novos empreendedores, a projetos novos e seguir em frente. Sempre buscando oportunidades com outras pessoas. E aí eu vou estar aqui já com vocês, falando um pouquinho sobre isso e deixando aí umas palmas, né? Do Jota Quest, né? Um empreendedor também que resolveu buscar aí essa oportunidade onde quando tudo começou, ele substituindo alguém da banda de música e virando esse astro que virou, tá? Então estou aqui me organizando, vem comigo aqui, eu escutando essa musiquinha aí e aí bora bater essa palma aí pra alegrar o movimento. Vou tomar uma aguinha aqui e já já nós estamos juntos. Se vocês puderem me ajudar aí e convidar seus amigos. Isso aí. Pra frente, bora pra frente. E o dia seremos sempre melhores, né? Do que hoje. A vida é assim, vem pra frente. Ah, e melhor na dor. Vamos melhorar. Essa é a nossa função. A função do filho da preta é essa. Colocar a pessoa sempre em autoestima, melhor, com menos dor, mais alegria, mais movimento. Ok? Deixa baixinho aqui. Vamos lá. Galera, tudo começa, né? A vida começa com o primeiro passo, começa com o primeiro rascunho de um projeto, começa com a mente fervilhando de imaginação ou dentro de uma necessidade, a vida começa assim, né? E aí eu quero que vocês me ajudem a convidar os seus amigos pra conhecer os empreendedores que mantém a clínica Gândra em pé todo dia, todos os dias, né? Ou a empresa Gândra em pé todos os dias. Eu sempre falo nas minhas reuniões com eles que a empresa Gândra não é empresa, sem os empresários, né? Então, todos que estão lá são empresários ativos, atuantes, porque eles fazem acontecer todos os dias a clínica. Então, assim, se tirar as pessoas, a empresa não existe. Então, a empresa não tem nada a ver de empresa. Os empreendedores que estão lá ocupando o espaço é que é a cereja do bolo, que é a vicissitude do momento que está naquele espaço ali, enriquecendo, dando boas energias, dando aquele abraço caloroso, dando um bom dia, servindo um café, a clínica toda limpinha, toda organizada e, acima de tudo, com profissionais competentes e a cada dia mais estudando para termos, estarmos próximos das coisas que estão se modificando. Inclusive, esse tal do Covid que está passando, graças a Deus aí, tá? A empresa nasce de um sonho, é lógico, né? Um dia eu estava caminhando numa via e falei que abriu a clínica, né? E de fisioterapia, com acupuntura, com massagem, né? E, graças a Deus, a clínica está, a empresa está em pé, né? Então, eu tive uma parceira muito forte, que foi Maristela. Já já nós vamos conversar sobre ela, né? Mas, enfim, eu acho que esse conjunto de parceiros, de empresários fortes, determinados, aguerridos no seu dia a dia, no seu destino, na sua vontade, é que fez a empresa chegar aonde chegou, estamos aí próximos de 20 anos, no mesmo endereço, com o mesmo telefone, né? Só que com propósitos todos os dias inovados. É isso que é massa, é isso que é muito legal contar com empreendedores desse CNAE. Tá ok? Então, eu falei um pouquinho de Ganda, que é o sonho, né? Nasce de um sonho de criar uma empresa. E é lógico que tem as estratégias para chegar nessa empresa, né? Então, não foi muito fácil para chegar aonde nós chegamos. Mas, graças a Deus, nada resiste ao trabalho. A persistência, determinação e assim por aí vai. Então, a empresa nasce desse sonho e nós estamos aí caminhando. Eu vou falar dos empresários que estão na empresa do início e vou tentar elaborar um momento para a gente estarmos entendendo quem é que trabalha na empresa, quais são os empresários e o que é que eles fazem. Lógico, nada mais justo apresentar os meus empresários de frente, né? Aí nós temos a mais antiga lá na clínica, que é Priscila, uma atendente, cresceu muito com novos cursos, cresceu muito como empreendedora determinada, buscando oportunidades, se aprimorando. Acho que muito importante no ser humano é dizer que você... Aquele ditado que fala que o que nasce torto, morre torto, não é bem assim. Nós somos aprendíveis e Priscila demonstrou isso com muita categoria, com muita humildade. Ela está acabando de chegar aí. Então, é muito saudável, salutar. Para toda empresa, vem uma pessoa crescer da forma que Priscila cresceu. É a mais antiga no setor dela da recepção. Então, atende o telefone, faz aquela bagunça toda com os papéis lá, mas deixa tudo organizado. Assim, bagunça que eu estou sentindo no bom sentido, né? Aquele bando de papel, um bando de código ali, ela vai com... Atende o telefone, atende a solicitação de um outro empresário, atende a campainha e dá informação. Enfim, é uma pessoa eclética, uma pessoa centrada, compenetrada no que faz, determinada. Então, assim, é um prazer muito grande trabalhar com uma pessoa igual a Priscila na clínica. O carro forte, as pessoas já é uma referência. Eu quero ligar e falar com Priscila, porque é ela que vai me ajudar a resolver tal e tal assunto, ok? Então, assim, é isso que faz o empreendedor avançar. O empreendedor não ser torto igual pelar de pau. Esse crescimento é que é legal. Então, assim, aí depois agregamos aí... Então, meus parabéns, a empreendedora Priscila, por estar fazendo a empresa estar de pé atendendo o objeto do projeto da empresa, que é os pacientes impacientes, que chegam com dor, falam no telefone, às vezes com certa rispidez, mas com o seu profissionalismo, com a sua capacidade de interação de funções, ela vai ordenando o que o impaciente quer e vai dando tudo certo. Às vezes, é lógico, a maioria das vezes, nós temos pacientes extremamente colaborativos, né? E nós temos, às vezes, a minoria, 0,1% daqueles impacientes que acabam se tornando extremamente colaborativos. Depois a empresa agregou Thaisa, Thaisa, uma conceição, ela chegou lá com muita energia, a menina nova, determinada, com um sorriso aberto, com a capacidade de interação de função muito forte. Logo, muito cedo, ela entendeu toda a dinâmica, o olhar, a receptividade do que tem que chegar, e para onde vai o destino dos papéis que ela organiza, da onde vai, como funciona, o valor que funciona, o sorriso dela, e a presteza para pegar uma cadeira de rosa, para chegar uma pessoa cadeirante na clínica. E, acima de tudo, ela se integrou com os outros empreendedores, com os outros empresários da clínica, com muita facilidade. Então, assim, recebo, desde o início, recebi várias menções honrosas, né, falando da capacidade, da vicissitude de Thaisa naquele local. Então, assim, a empresa está de parabéns, a coordenação da empresa está de parabéns por estar alinhando uma peça tão importante, nova e com muita segurança, né, para trabalhar ali, atender e orientar e levar para frente a empresa. E ela, como empresa, ela faz o seu trabalho, a sua função, né, com muito amor, com muito carinho e muita determinação. Para você que está chegando agora, eu sou Gandra, CEO da empresa Gandra, e estou aí apresentando os empresários que fazem a empresa ficar de pé todos os dias, porque a empresa, sem os empresários, não existe nada, ok? Agora, eu vou falar para o setor, né, então, o setor de chegada e depois o setor da acupuntura, mescla um pouco de fisioterapia, mobilização, todos os aparatos da acupuntura, né, a moxa-bustão, a eletroacupuntura, a ventosa, as pequenas e, às vezes, grandes mobilizações, o conduzir o paciente para as salas de atendimento, enfim, eu vou te apresentar três pessoas fantásticas, né, porque a primeira é a Luciana Conceição de Souza, é acupunturista, é RPGista, tem o curso de pilates, é fisioterapeuta, tá, vou começar assim, é fisio, né, RPG, pilates, tem o curso de cinco leis biológicas, né, então, assim, abrange uma gama de conhecimento, chegou na clínica só maçoterapeuta e agora nós temos aí, com entre 14 e 15 anos, é tal, o monstro sagrado, né, me substituiu o período que eu fui para a China, me substituiu os dias que eu não estou na clínica, então, assim, é uma empresária de grande porte, é uma empresária de sucesso, ela apostou na sua profissão, apostou na fisioterapia, porque estava se descamando logo, logo, com o negócio de outra profissão lá, que eu não vou dizer aqui, mas graças a Deus, com a inteligência, com a sabedoria, e com as orientações minhas, ela veio para a fisioterapia, tá? Então, a empresa conta com a profissional, a Luciana Conceição de Souza, uma empresária com muito gabarito, né, e hoje é uma referência, né, hoje várias pessoas ligam para a clínica para pedir uma acupuntura, uma RPG, um atendimento mais amplo com essa pessoa maravilhosa. Então, está de parabéns a empresa por ter uma profissional como essa. E tem dois profissionais, né, que só estão em formação, mas já com grande capacidade de atendimento, que é Yasmin e Wallace. Eles são fisioterapeutas, está em formação, mas já tem a habilidade dos tecidos neurais, já tem a habilidade dos tecidos miofaciais, da urinica acupuntura, da cranioacupuntura, da fisioterapia neural, ou craniana, aliás, a fisioterapia craniana. Então, assim, chegaram, são novos, né, molecada nova, e aí são empresários novos, são empreendedores novos. Então, assim, é muito fantástico essa renovação. Eu sempre falo para eles, olha, se você vem para cá com a ideia de fazer todo dia a mesma coisa, vai fazer outra coisa, que você tem que fazer isso todos os dias, né, você vai bater a sua rotina aqui, é técnico, Tô depois no campo, agora vou te apresentar quatro pessoas fantásticas, que fazem não só uma coisa, mas um monte de coisa, mas, além de fisioterapeuta, elas atuam na clínica, né, como RPG, às vezes pilates, mas a maioria é pilates, e especialidades que não estão muito, que são com muita especificidade. Então, Cláudia Lopes, uma amigona, né, uma empresária fantástica, uma parceira fantástica, ela tem um curso de, tudo físio, tá, gente? Quando eu não for físio, eu vou falar as outras profissões, até lá então é físio, tá? Aí ela trabalha com RPG, formada em RPG, aqui tá a técnica de Xuxá, inclusive foi uma das solicitações minhas para chegar na clínica, né, tem a técnica do Zaparoli, né, Jaluiz Zaparoli, e tem o curso de especialização em acupuntura, atende a parte do assoalho pélvico, da obstetrícia, tá? Tem ministro, inclusive, curso de bandagem funcional na clínica, uma referência, tá? Então, todo mundo, assim, gosta muito do trabalho dela, cada um tem a sua especificidade. E aqui, eu vou até estar tentando mostrar para você o quanto é clética essa clínica, essa empresa, ela tá à frente, tá um passo à frente, porque são profissionais diferenciados, né, um tem uma especificidade, o outro tem outra, às vezes choca, é mais assim, tem as mesmas especificidades, mas trabalha em consultório diferente, com o seu público diferente, tá ok? É... Ok, isso, Mirajá, no final eu falo de você, meu cunhado competente, advogado, trabalha em Brasília, no setor de saúde também, show de bola. Renata, ela é fisioterapeuta também, RPGista, pilates, trabalha na fisioterapia urogineco, com grande carinho, com grande competência, tá? Então, assim, trabalha em turnos diferentes de Cláudia Lopes, com as mesmas especificidades. Então, atende o pessoal de plano de saúde, atende o pessoal dos particular, e assim, do jeito dela, com aquele jeito atencioso, daquele jeito tímido, mas com um olhar muito meio raio-x das pessoas, e sabendo qual o caminho das pedras, o que vai fazer. Na elaboração dos seus relatórios, a gente percebe até a forma de fazer os seus relatórios. De Cláudia Lopes, de um jeito, mas dentro de um padrão que a fisioterapia precisa, ou que o... pra onde vai esse relatório, a Renata é a mesma coisa, então, assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né, e tá muito legal. Camila, a nossa modelo da clínica, então, já tá aí seguindo o campo do modelo, então, já extrapola um pouco mais o campo da fisioterapia, né, com seus cabelos longos, morena, enfim, formado em EPG, pilates, dermatofuncional, então, se tá no campo certo, a beleza traz beleza, e por aí vai, tá? Então, assim, no mesmo tom também, atende com presteza, sai lá do piso superior, vem aqui embaixo buscar os seus pacientes, tem uma íntima relação com a administração, com todos da clínica, então, assim, é uma empresa fantástica, e graças a Deus, nós temos aí os profissionais que a empresa merece, que vocês, pacientes, merecem, pode ficar tranquilo. agregamos agora uma nova fisioterapeuta, a Thaísa, tem RPG, tem outras especialidades também, uma morena, competente, então, assim, se introsou muito rápido com os outros empresários da clínica, então, assim, eu fico muito contente de fazer parte, né, desses novos empresários, empreendedores, empresários, chegando numa clínica de bairro, né, mas que tá com persistência, com audácia mesmo, pra fazer um trabalho diferenciado, porque desde a chegada, um café, um chá, os banheiros, os locais da clínica extremamente limpos, né, eu recebo vários elogios nessa limpeza, e já, já, eu vou falar dessa pessoa, né, que é responsável por esse setor, né, que é uma pessoa inegolável, né, então, assim, é muito tranquilo. Agora, eu vou mudar um outro, né, de parâmetro, de outro campo, mas eu queria, nesse intervalo pra vocês aí, dizer que, eu tenho um canal no YouTube, né, o Gandra do Terra, é um canal onde eu tô começando a colocar os vídeos, meu trabalho virtual, né, de internet virtual, lá, e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a ter força pra manter esse canal, né, clicando lá no sininho, como é que fala, se inscrevendo, né, então, assim, tá meio tímido ainda, nós estamos começando, mas se Deus quiser, nada resiste ao trabalho, e aí, falta um pouco mais de tema, de pesquisa, para ir, pesquisa e elaboração dos vídeos, pra eu tá colocando lá, mas, pode ter certeza que, eu vou tá, quando eu colocar um vídeo lá, eu fiz bastante pesquisa, pra eu falar besteira, a minha ideia da informação, diversas áreas, né, vai ser um campo, que eu quero deixar meu legado, então, eu vou falar sobre do Terra, vou falar sobre empreendedorismo, vou falar sobre a empresa, sobre, é, o que é a acupuntura, vou falar um monte de coisa, eu quero deixar meu legado nesse campo, e, eu preciso, lógico, que a colaboração, né, parece uma besteira, você vai lá, se inscreve, dá um like lá, então, assim, mas, é muito importante, esse, essa equipe funcionar, né, mesmo que eu não lhe conheça, mas, você vai lá, dá sua informação, ou coloca um joinha, coloca um negativo, ou vou me aperfeiçoar, pra cada vídeo, a gente receber menos negativo, e mais positivo, ok? Então, no YouTube, o Doterra, o Ganda Doterra, tá lá, né, tá crescendo o nosso, meu público lá, nesse canal, e eu vou precisar da ajuda de vocês, com certeza, tá ok? Vou falar agora, de uma galera que trabalha, exclusivamente, pensando, são fisioterapeutas, mas pensando, na reabilitação, tá? Então, dois, recebem os pacientes, e os outros dois, dá continuidade da reabilitação, funcional, tá ok? Então, vou falar de Viviane, né, é uma fisioterapeuta fantástica, trabalha com RPG, trabalha com a fisioterapia, de reabilitação, aquela reabilitação mais, ali, estática, mais dolorida, pós-operatório, ou não, tá? Tem a formação em terapia manual, e está se fazendo agora, já, uma outra especialização em, em quiropraxia, então, assim, está sempre estudando, galera, nós estamos aqui, em bairro, mas a galera está sempre voltada, para o mundo, né, com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente, com coisas novas, que estão surgindo no mercado. Então, Viviane, não é de Salvador, né, hoje, ela está de férias, está curtindo o local lá, com os avós dela, com os pais dela, enfim, está curtindo o momento, para descansar, para relaxar, mas tem uma pessoa, com muita formação, e acima de tudo, é uma discípula de Babi, né, então, assim, ó, falou que é Babi, no mercado da fisioterapia, né, foi minha professora também, eu fui, eu fui, monitor dela, por um ano, então, assim, eu, fico muito feliz, né, de ter uma professora de base, né, que é de anatomia, aquela parte da musculatura, como é que funciona aquilo ali, a integração da musculatura, o que é musculatura, para onde nasce, aonde vai, então, Sueli, Babi, que é o nome dela, que é mais conhecido, né, então, assim, nós somos dissidentes, né, de um monstro sagrado, né, da fisioterapia, que é o professor Igual S. Passou por uns perrengues esses dias aí, mas, é, nada supera, as virtudes, né, da pessoa que ama a Deus, que, que está em congregação, vai chamando uma egrégua positiva do seu lado, então, assim, Babi, minhas, minhas eternas recomendações para vocês, saudades, e que Deus esteja sempre do seu lado, iluminando essa cabeça sua, que estuda muito, então, Viviane é dissidente de uma pessoa como essa, e a clínica tem o prazer de receber um empresário como essa, para trabalhar na fisioterapia, no RPG, e a direcionar alguns códigos, né, que nós temos ali na clínica, que só há essa especificidade, quem está lá dentro sabe do que eu estou falando, e Laís, uma fisioterapeuta, que superou vários problemas na vida dela, a guerreira, passou por dois perrengues agora, que eu não queria passar, por um desses eu até passei, mas está aí na luta, chega todo dia certinho no seu horário, o seu jeitinho manso ali, coordena a fisioterapia de reabilitação funcional, com muita sabedoria, eu fico percebendo ali a dinâmica, coloca um, sai outro, dá uma atividade funcional para um, para outro, então, assim, é muito fantástico, gente, você vê a sincronia, por isso que eu chamo de empresários e empreendedores, não tem aquele negócio de ficar batendo cabeça, quem é que vai, para onde vai, não, todo mundo já sabe o que tem que fazer, então, assim, é muito legal, ter uns parceiros empresários, atuantes, né, e atuando nesse campo da fisioterapia, eu estou, já aqui falando, né, sempre com o propósito, né, de fazer o básico da fisioterapia, que é o processo informativo, que é a fisioterapia preventiva, clínica grande é fisioterapia preventiva, então, eu tenho, tenho trabalhado, nós temos trabalhado, com esse propósito de colocar, é, a fisioterapia nesse maior, nesse patamar maior, né, então, tem que estar integrado, tem que estar estudando sempre, tem que estar, no mínimo, na pior das hipóteses, dois ou três artigos por semana, né, e depois discutir esses artigos. Na sequência dessa, que recebe esse paciente lá, pós-operatório, com maiores dificuldades, aí passa esse paciente para a reputação funcional, mais abrangente, que é Lívia, né, a nossa futura mamãe de uma menina aí, na clínica, fisioterapeuta, formada em especialização em terapia manual, então, assim, é muito, muito legal ver o dinamismo, já tem um tempão na clínica já, então, empreendedora, fantástica, e deixa a sua marca, né, tá ali, é, nem pense em sair de lá, porque ela, tá sempre se organizando, dando sugestões, então, isso é muito legal, quando você empreende com pessoas nesse nível, tá, então, o nosso querido Denilson, né, o meu subdiretor, ele chegou na clínica também, como maçoterapeuta, vindo de uma situação difícil, aí eu fiz uma proposta pra ele, é, não titubeou, ele rapidamente aceitou a proposta, e, e, virou um monstro sagrado, é, trabalha com o Pilates, né, de reabilitação, é, tem uma especialização, especialização em geriatria, então, assim, tem as suas deficiências, tem o seu, as suas dificuldades, como todo mundo tem, mas é um guerreiro, supera tudo, né, assim, e a dinâmica, tá sempre integrado, né, como subdiretor, tá sempre integrado com a Maristela, dando opiniões, às vezes, cobrando, alguma coisa que tá, que tá precisando, pra o seu setor funcionar, interagindo um setor com o outro, então, assim, é um empresário, muito fantástico, assim, eu, tire o chapéu pra essa galera, que trabalha por aí, vou falar de duas pessoas agora, que não tem, não é só um físico, mas tem um desejo fantástico de ser, que eu tenho certeza, que pelo menos um fala também, todos os dias, que é a Djalma, que é o nosso maçoterapeuta, master, da clínica, né, tem a, o dia que ele tá na clínica lá, é, os horários dele, são todos preenchidos, né, e aí chega lá, e aí galera, como é que tá você, tudo bem, e aí meu jovem, porque tem uma voz exuberante, né, é, então assim, tem suas deficiências também, mas supera todos os dias, né, e aí vai, pai de moreno, então assim, é bem interessante trabalhar com empreendedor, empresário, igual aí. E o nosso amigo Antônio Jorge, né, que virou um monstro sagrado na clínica, na parte da maçoterapia, então nós temos aí Djalma e Antônio Jorge, na maçoterapia, que dão show, né, são empresários, empreendedores fantásticos, que fazem uma massagem que eu tenho certeza, que é diferenciada, porque o Djalma, eu, eu tive poucas participações na sua formação, a não ser naquela parte, a gente é trocada com a troca de massagem, mas Jorginho, eu tenho certeza, eu tive uma participação na formação dele, de alguns aspectos, principalmente na origem, e inserção e movimento da musculatura e nervação, então ele sabe muita coisa, lógico, porque ele empreende, ele compra livros, ele lê artigos, ele está sempre com as suas dúvidas, e as suas novidades, então assim, se você fizer uma massagem com um desses dois profissionais na clínica, eu tenho certeza que você vai entender, que a massagem dos dois são diferenciadas, então, eu recomendo aí, Djalma e Antônio Jorge, na massagem, né, tem umas técnicas da Tuinar, das mobilizações, eh, miofaciais, das articulações, eh, de modo geral, então, esses são dois campeões, nas nossas massagens da clínica Ganda. agora, eu vou te mostrar pra vocês, eu vou apresentar duas profissionais fisioterapeutas, cara, é, é assim, o, o, o luxo do momento na clínica, essas duas, né, porque, eu tô há mais de, bem assim, pra não exagerar, eu tenho uns cinco anos querendo essa especialidade ser desenvolvida na clínica. E tô aí, com, com Deisiane, né, chegou com a garra miserável, né, batendo cabeça, abrindo porta, e tirando o negócio da varadinha enferrujada, limpando, e vamos, 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 isso vai, isso vai, isso vai, e hoje, graças a Deus, eu tenho, desde esse ano, com dermato funcional, com a parte de RPG, com pós-operatório, denais pré-pós-cirúrgico, enfim, aí tá junto com Eliassi também, tá, chegou com aquela voz zeirão dela, bora, bora, bora trabalhar, e na parte da mesma coisa, dermato funcional, trabalha com moderadora, um trabalho fantástico na crio-lipólise, né, então a clínica investiu nesses dois profissionais, com aparelhos de ponta de linha, estão com novos aparelhos, novos procedimentos, novos pacotes, então assim, é uma diversidade bem interessante, estão muito, a clínica de modo, eu não, a clínica de modo geral, tá muito bem, é, parada, né, com essas duas profissionais, então, se você tem um problema, quer marcar uma drenagem, pós-cirúrgica, pré, quer marcar uma crio, fazer um pacote, você procura Priscila ou Thaísa, vai ser a sua ponta de linha, e tá, você vai encontrar duas profissionais muito fantásticas, Deise, Deise Yanni, e Liasi, que chegou agora, com muita garra, com muita competência, tá, é, nem muito lá na frente, nem muito lá atrás, nem, né, com toda a importância que é, né, com todo mundo, que é um profissional fantástico, eu vou trazer pra vocês agora, né, o médico, o doutor Lucas, ele é ortopedista, trabalha no atendimento clínico, então, assim, soma muito com a clínica, né, então, assim, é empreendedor também, ele trabalha em vários locais, e presta aí, uma vez por semana, é um turno na clínica, então, o doutor Lucas Rebouças, né, é um cara fantástico, se você quiser fazer a sua consulta na parte de ortopedia e médico clínico, tá lá ajudando a clínica, tá lá empreendendo também, então, assim, são dias diferentes, então, terça e quarta, eu vejo o movimento, né, a energia diferente, né, quinta-feira, outra energia, sexta e sábado, outra energia, então, assim, é muito legal você tá com aquele radar seu, curtindo ali, esse movimento da clínica, de modo geral, essas oscilações de profissionais, entram e saem, eu fico observando, o meu corre-corre lá, mas eu tô muito atento com o meu sensor, vendo o que tá acontecendo no campo energético, no campo emocional das pessoas, quando eu faço aquele raio-x ali, eu já sei mais ou menos qual a pergunta que eu vou fazer para os meus empreendedores, né, então, isso é muito interessante isso aí. Temos aí agora a nutricionista, que tá chegando na clínica muito forte também, que é a Ana, Ana Cláudia, que tá sendo minha nutricionista, faz alimentação, se você pedir, se você tá aí, não tá afim de fazer comida hoje, você liga para a clínica, aciona a Ana Cláudia, ela vai fazer uma entrevista com você, vai fazer a comida, vai levar na sua casa, e aí, enfim, é assim, gente, é empreendedor sempre, cada um do jeito que pode, como é que pode fazer, mas tá todo mundo aí batendo cabeça, indo pra frente, que é pra frente, que se anda, e vamos que vamos. Então, parabéns à empresa, por ter selecionado essa Ana Cláudia, é uma nutricionista, trabalha com nutrição de esporte, trabalha com, prima mais pelo público adulto, né, então assim, ela tem a parte da reeducação alimentar também, então assim, faz o emagrecimento estético, então tem diversas, tem uma diversidade de conhecimento, trabalhar com esporte, trabalhar com reeducação alimentar, emagrecimento estético, realinhar a alimentação, é tudo que você precisa, porque, como corpo clínico da clínica, da clínica, eu preciso de um profissional, de um suporte desse, pra estar me ajudando também lá. Enfim, eu acho que por aí, que a banda, que o contexto, no geral, vai se aprimorando, vai se evoluindo, pra frente que anda, tá? Aí nós temos aí, uma pessoa muito fantástica, que é a fonoaudiólogo, uma simplicidade, uma competência, é Brenda, a doutora Brenda, na parte de fonoaudiologia, então ela trabalha com linguagem, a orofacial, a fluência da voz, então assim, trabalha com adulto, crianças, idosos, então quando é sexta-feira, é um dia diferenciado, porque eu vejo barulho de criança, eu vejo a cadeira de roda entrando, então assim, é muito fantástico, é isso aí, é uma equipe fantástica, de empreendedores, de empresários, então eu fico muito feliz. Então se você tem algum problema de voz, se você tem uma dificuldade, se o filho tem dificuldade de linguagem, né, de expressão, de fluência da voz, cara, você vai ligar para a clínica amanhã, e vai marcar uma consulta com a doutora Brenda, porque ela está lá, sexta-feira, fazendo seu atendimento, com a simplicidade, com a competência, então assim, é muito legal, ela chega a oito horas, e daqui a pouco a recepção começa a pingar a gente, uma outra do outro, porque é hora marcada, né, então acaba dando, é, Brenda Brandão, é isso aí, é, é, ela vai lá e tal, então assim, é muito legal ver, é, cada um fluindo, né, o seu, dando o seu empresário, num campo empresarial, que é o espaço Gandra, da, da, da clínica Gandra Fisioterapia Preventiva, tá, é, e agora galera, eu vou trazer uma equipe para vocês, que é chocas, né, eu fico assim, é, me surpreendeu, né, de uns dois anos para cá, eu tenho uma, eu fui surpreendido, né, pela primeira vez, com empresários nesse night, né, então eu quero trazer para você aí, a, a empreendedora, né, é, Maristela, que é a coordenadora, é, do setor administrativo, então assim, com as suas pequenas formações, mas são várias, está hoje com, tendo a consultoria, com a Carmen Veras, que é um monstro sagrado, na parte da administração, então assim, eu estou muito feliz, eu acho que até, eu já me sinto, que Carmen Veras faz parte da equipe, da Clínica Gandra, porque assim, ela faz a consultoria, quase que diariamente, com toda a minha equipe, da, da clínica, através de Maristela, e tem também, a participação de Carmen Veras, dentro, da empresa, porque ela já fez um trabalho, de, de, assessor, 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 dentro, dentro, para todos, o pessoal da equipe, da, da administração, da, da empresa. Então assim, Carmen, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua competência, pelo seu despojar, né, de conhecimento, para uma empresa que você, nem veio aqui na Bahia ainda, mas vai vir um dia, se Deus quiser, e Maristela acompanha essa pessoa, com muita competência, com muita dedicação, com muito carinho, né, com muito, tem, tem quatro, né, eu tenho uns dois olhos, dois ouvidos, e mais alguma coisa sensorial, tentando entender todo esse processo. E passa, a bola para quem? Para Milena, o monstro sagrado da clínica hoje, na parte dos, dos conventos, Bianca, no gerenciamento, que eu percebo ali, das, do processo de guias, e da parte financeira da empresa, e temos Nádia, hoje, que chegou, com muita força, uma juventude, né, tá em processo de formação, então Nádia, muito obrigado pela sua chegada, pela sua participação na empresa, acho que é por aí que a banda toca. É nesse caminho que vai o empreendedorismo, é nesse caminho que, que o caminho, né, o mais, o caminho mais curto, né, porque, qual o caminho mais curto? É, qual a distância mais curta, né, é uma linha reta, tá, não tem que fazer curva, não tem que cortar caminho, não, mas o melhor caminho que tem, é uma reta, então eu tenho lá, Bianca, Milena e Nádia, comandada, comandada não gente, desculpa, mas, em parceria, em debates constantes com Maristela, em troca de ideias, porque não existe entre empresários, o mando, de cima para baixo, existe troca de ideias, existe, qual o problema, vamos embora resolver, qual a situação, vamos embora resolver, então acho que é por aí, tá, então sim, Maristela, parabéns por esse, por dirigir dessa forma, a empresa, né, sobre algumas orientações, ou muitas orientações, de Carmen Vera, que ajuda bastante, há muitos empresários, se você tem uma dificuldade, da sua empresa, para gerenciar, para organizar, para fazer, é, a descrição do caso, das descrições, das funções, de cada profissional, que está na empresa, você vai buscar logo, Carmen Vera, se retém talento, né, você vai buscar uma pessoa, que te ajuda, e não vai competir com você, ok, então sim, Milena, com todas as suas, com a sua inteligência, ela vai organizando, a questão, é, de, de guia, fazendo toda aquela papelada, fluir, né, porque lá embaixo, Priscila e Thaís, recebem com todo carinho, um abraço, um cafezinho, um chá, tudo limpinho aqui ali, o ar condicionado ligado, atendimento de primeira, especialização, especializada, estudando, e os papéis, transita, pelaquela, clínica, e vai um, dá uma olhada, dá uma olhada, e vai para, na mão de, de, Bianca, depois passa para Milena, ou na mão de Nádia, e depois para Milena, enfim, esse funil vai, depois Maristela leva para um outro setor lá, eu só sei que volta dinheiro, paga todo mundo, e assim vai, a roda não para de girar, né, então, uma empresa é isso, toda, a equipe toda trabalha, a equipe toda está, buscando ali, o benefício, né, ou sobrevivência, ou não, ou a vivência, de um modo geral, feliz, dentro desse contexto, de um modo geral, da empresa, então assim, a minha preocupação, depois, desses últimos dois anos, deixou de ser preocupação, porque acabou, o meu problema com, problemas de, de nota fiscal, guia, tem que acreditar, tem que ir para cima, tem que levantar a mão, acreditar no que você faz, acreditar no empreendedorismo, acreditar que você, tem que mudar amanhã, você hoje é uma pessoa, e amanhã você é outra, então, isso que a, a empresa fez, é isso que a administração fez, a administração mudou, mudou o caráter, mudou, a constituição, mudou o perfil, a buscada, o pé direito, para ir seguir em frente, então assim, é cara, é muito, é muito top, você, você, é muito fácil até, deixar as pessoas trabalharem, porque são empresários, então elas vão fazer, o que está descrito ali, para fazer, e às vezes, fazem muito mais, do que está ali, tá, então é isso que, que, que isso que é trabalhar com empreendedores, que é satisfação, de você ser feliz, todos os dias, de chegar em casa, tomar, seu vinho, tomar, sua cerveja, tomar uma água, tomar água de coco, sei lá, o que você vai falar, tomar em casa, com sua esposa, com seus filhos, com sua família, mas está feliz, porque você empreende, e todo mundo sabe, galera, ano passado foi punk, né, um dia atrás do outro, é sobreviver na segunda, pensar na terça, sobreviver na quarta, e por aí vai, mas graças a Deus, na clínica, nós conseguimos sobreviver, estamos sobrepujando os obstáculos, que ainda estão por aí, agora galera, eu quero falar de uma pessoa, que chegou na clínica, meio que, igual aquela chuva, sabe aquela onda, que parece lá embaixo, e depois ela chega na areia, bem de mansinho, então é assim, Mara, é a nossa faz tudo, a mulher do café, mais gostosa da Bahia, então assim, ela chegou, como aquela água, que vem, aquela onda, que exágua, na areia, com muita tranquilidade, muita sabedoria, foi interagindo, com funções ali e tal, já já Sueli, você está aqui na lista, não se preocupe não, eu vou falar de você, minha psicóloga fantástica aí, então Mara chegou, com o seu jeito, com a sua organização mental, e foi conquistando todo mundo, então ela oferece café, ela oferece chá, a clínica recebe vários elogios, de todos os, a parte limpa da clínica, está no comando de Mara, então assim, a menina faz tudo, faz um café fantástico, está sempre ali, com o seu sorriso, com as suas orientações, está logo esperando, a sua aposentadoria, mas não é menino que é, trabalha direito, vai para cima, ajuda, serve, faz ali uma saladinha, para o pessoal, na hora do almoço, é algo mais, então enfim, é muito fantástico, ver uma pessoa, com tanta inteligência, tanta capacidade funcional, e para fazer um serviço, de extrema necessidade, que é, o faz tudo na clínica, deixar a clínica limpa, não é desmerecimento nenhum, mas a capacidade de Mara, ela é surpreendente, me surpreende, todos os dias, às vezes, acontece alguma coisa, com os pacientes, na clínica lá, de imediato, ela chega, com aquele, todo aquele, aquele, o seu aparato, funcional de trabalho, e resolve, e todo mundo, fica feliz, então assim, é muito fantástico, ver, um empreendedor, uma empresária, fazer o trabalho, dessa forma, tá, e não por último, nem mais importante, nem mais, nem mais, uma empresária fantástica, que é a nossa, minha psicóloga, Sueli, Sueli Bost, nós fizemos uma, uma live semana passada, e não sei o que que deu, nessa internet aqui, ou se foi eu, o que que foi, que miséria que aconteceu, que a live nossa, não ficou gravada, mas, quem assistiu, eu tenho certeza, que se fartou, de informações, úteis, inclusive, é, recebi vários, parabéns, durante a semana, e queria conhecer, essa doutora Sueli, eu falei, olha, é, tá aqui quinta-feira, tá, pergunta para, para as meninas, para certificar melhor, desse, dessa data que ela tá aqui, e aí é isso, se você também tá com dificuldade, e nós temos, galera, é assim, a clínica trabalha com dor, tá, e aí se você tem um problema de dor, provavelmente, você tem um problema psicológico, atrás dessa dor, lembra aquele ditado, se tem uma criança ferida, atrás dessa criança ferida, tem alguém que fere, ou ferida também, pois é, então, o meu suporte lá, é, na parte da psicologia, é Sueli, então, é uma íntima relação, de troca de, 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 de ideias, na verdade, e troca também, ter pacientes, né, ela manda pacientes para mim, manda para ela, então, assim, porque eu acho que, é, esse novo termo, que tá trazendo para a fisioterapia, a fisioterapia intragativa, né, ou complementar, enfim, que vai poder abarcar outras possibilidades, é legal por isso, porque, a dor, precisa do nutricionista, a dor, precisa, de uma pessoa que, aí, chegou agora, chegou, parabéns, Carmen Velas, esse monstro sagrado, da administração, muito obrigado, pela sua participação, direta, e efetiva, na empresa, a ganda, fisioterapia preventiva, através, das orientações, que você passa para a Maristela, então, eu digo aí, ó, se vocês têm dificuldade, galera, de fazer a descrição, dos seus funcionários, dos seus parceiros, um contrato, elaborar, umas ideias da sua empresa, se você quer tirar fé, na sua empresa, cara, tá aí a mulher, Carmen Velas, atrai talentos, atrai, e retém talentos, então, assim, é, isso que eu falo para você, a equipe, cara, e hoje, com esse mundo da internet, eu fico muito feliz, porque, é, você não precisa estar presente, não, você pode dirigir a sua empresa, a distância, né, e a Carmen ensina isso para você, e ensinou para a Maristela, hoje, graças a Deus, Maristela faz tanta coisa, que eu tenho certeza, que três, quatro homens, não fariam o que Maristela faz, porque Carmen, ela, Maristela já tem a sua capacidade de funcionar, né, uma inteligência, meio expansiva, e Carmen foi podando, foi organizando, fazendo um trilho, e Maristela chegou com a sua equipe, não chegou até hoje, então, a equipe da administração, hoje, Bianca, Milena, Nádia, Priscila, Mara, e Thais, cara, é um show, é um show, assim, de organização, e de coordenação, entre essas equipes, graças a essa fantástica, esse monstro sagrado, da administração, que é, Carmen, ela atrai, e retém talentos, olha que, mulher fantástica, atrai, atrai, boas energias, lógico, no meio das energias, vem as misérias também, mas aí, a gente tem capacidade intelectual, para tirar, e retém os talentos, porque assim, quem adianta você ter talento, mas você não expandir esse talento, para você, dentro do contexto geral, é que está, a história, a história, de Maristela, com Carmen, Carmen Velho, que é uma pessoa fantástica, eu tiro meu chapéu, para você, voltando, a dor, voltando, a minha querida, Sueli Bost, nós fizemos uma live, esses dias, e a miséria não ficou, gravada, onde é que eu gostaria, que ficasse, mas, toca o barco, vamos fazer outra, então as pessoas buscaram, então se a dor, gente, leva, você ir para o psicólogo, porque, eu tenho falo, no outro canal, no Dr. Terra Gandra, 90% das nossas dores, é fundamentada, numa, 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 uma doença emocional, Dr. Han explica isso, a medicina chinesa, há 3 mil anos, explica isso, então assim, não tem como você hoje, questionar, que uma dor no joelho esquerdo, de uma pessoa, não está ligado, é que o nada, não está ligado, a um processo emocional, do sexo oposto, tá, então assim, no direito, a mesma coisa, então assim, tem os viés, que nós vamos buscando, que eu vou precisar, do suporte de, de Sueli Bosch, a nossa querida, psicóloga, empresária, empreendedora, lá na clínica, tá, depois eu preciso, de uma, de uma nutrição, essa pessoa, precisa ser nutrida, né, como é que ela vai ser nutrida? Com, com a Ana Cláudia, que vai, ajudá-la na nutrição, depois precisa, engatinhar, precisa recuperar a força, a reabilitação funcional, com o Denilson, com Lívia, com Viviane, com Laís, eu quero organizar, o meu, meu telencefalo, junto com o meu sacro, e organizar a minha coluna, eu vou precisar de que? Camila, Renatinha, Laís, e Cláudia Lopes, então assim, não tem muito o que escapar não, vou arrumar a minha parte bioquímica, interna, e emocional, Gandra, Luciana, ou Alas e Yasmin, então assim, a equipe como um todo, né, vai estar trabalhando, preciso, eu, eu tive um trauma, e quero organizar, a minha voz, né, eu tenho a fonoaudióloga, Brenda Brandão, a vida é assim, então vai funcionando, eu preciso de, de um cara mais experiente, para me dar um relatório, para me dar, sei lá, algum documento, né, um caminhamento, um plano de saúde, doutor Lucas Rebouça, então a clínica é isso, essa vai, vai nos organizando, e nós vamos organizando, nesse contexto, que é para frente, que se anda, então assim, é, unir, né, como você está falando aí, Carmen, é o corpo, né, o corpo não mente, né, isso, o corpo não mente, então se, se eu tenho um corpo dolorido, ele não mente, né, ele vai me dar várias pistas, eu vou precisar de vários profissionais, para cuidar desse corpo, que não mente, tá, então assim, essa é a pegada, muito obrigado pela sua participação aí, pela sua dica, né, que está me faltando essa frase, aí o corpo não mente, tá ok, para ajudar essas pessoas, e nesse corpo, normalmente, né, a clínica está, graças a Deus, integrada com os profissionais, o doutor Lucas Rebouças, é, a nutrição, é, a fonoaudióloga, a parte da reabilitação funcional, é, porque galera, presta atenção, presta atenção aí, vem cá comigo, se você tem alguém na sua casa, pai, mãe, avô, sei lá, um irmão mais velho, que tem, vou falar três, as nossas comorbidades, diabetes, pressionário, anti-colesterol, se você tem duas dessas, você precisa, você tem necessidade, de uma reabilitação funcional, porque o músculo, que a parte do nosso corpo, que vai mais, vai sofrer, vai ser o coração, a parede do coração é assim, e com essas doenças, ela fica assim, então você tem que fazer força, nessa parede, para ficar forte, então chama reabilitação funcional, às vezes cardíaca, às vezes, é, bioquímica, não interessa, mas ela vai reabilitar você, você não, o seu coração, então a gente tenta para fora, reabilita o músculo liso, que é o do miocárdio, o coração, e depois reabilita os cíndicos costais, reabilita o que está, e vai e vai, se tem força muscular, capacidade para dar uma corridinha bem, tranquila, de uns 30, 40 minutos, então assim, é, isso que eu pensei lá atrás, aí eu pensei, vou montar uma clínica, e a clínica chegou nesse padrão, tá, com essa, esse monstro de empresário, esses caras fantásticos, trabalhando e atuando, dentro da clínica, eu não consigo ler muito tudo não, mas isso aí, pode, quem quiser mandar currículo, pode mandar, Bianca está lá, Maristela está lá, eles vão avaliar currículo, e ver, se está dentro do contexto de receber, dentro daquilo que você, é especialista, e dentro daquilo que a clínica tem necessidade, nós vamos trabalhar, ok, não, eu sempre falo, Maristela, não crie expectativa, faça as orientações de Carmen Velas, a pessoa mandou um currículo, liga para a pessoa, hoje está muito difícil, o trânsito, a corretora liga, e já faz uma pré-seleção, para, pelo telefone, dali você vai saber, se vai criar uma expectativa na pessoa, que mandou o currículo, ou não, não pode deixar a pessoa, ficar esperando lá, a segunda dos dias, para dar uma resposta, já liga na hora, bateu o currículo na clínica, liga na hora, é assim que Carmen Velas orientou para a clínica, é assim que funciona, a nossa clínica, através das orientações, desse monstro sagrado, da administração, que é Carmen Velas, tem uma página no YouTube, que um monte de, que maravilha, tantas palestras que ela tem lá, tantas informações, você fica doidinho, e tem os cursos, que você pode fazer também, para você empreender, com Carmen Velas, dentro do seu dia a dia, melhorar a sua empresa, melhorar a sua relação, com os seus parceiros, funcionários, empreendedores da empresa, mudar tudo, simplesmente você muda tudo, dentro da sua empresa, quando você tem conhecimento, fidedigno, conhecimento científico, conhecimento palpável, palpável, não é aquela coisa de invenção, você leu dois, três livros, não quer administrar um curso, não, é mais de 20, 30 anos de experiência, para estar falando, tem que falar, ela fez um ensaio, com a clínica toda, com a administração toda, o pessoal chorou, eu estou lá fora, na recepção, que a pessoa, um monte de gente chorava, o que aconteceu, morreu alguém, não, foi porque a Carmen, acordou a gente, e não fazer, e peraí, e não pararam mais, ok, então, a empresa, vocês empreendedores, vocês empresários, da empresa grande, vocês estão de parabéns, eu fico muito honrado, de conviver com pessoas, nesse naipe, desse quilate, entendeu, desse desejo, dessa vontade de evoluir, dessa vontade de ir para frente, de resolver, a parada, de ajudar as pessoas, nós nascemos, para ajudar outras pessoas, entenda isso, o empresário, é aquele que nasce, para ajudar outras pessoas, então assim, não pensa você, que o seu egoísmo, a sua parte egoica, pequena, vai ficar aí dentro de casa, eu sei tudo, vai ficar dentro da sua casa, não adianta nada, não adianta nada, então, quem sabia tudo, um dia chamava Barça, e hoje não sabe nada, nem está no mercado mais, então, não seja Barça, seja a internet, seja o tio Google, tem que estar ali, sabendo um monte de coisa, e estar atento a tudo, ok? Galera, eu não sei que hora que eu comecei, mas acho que foi oito e pouquinho, já estava nove e dezoito, então, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a vocês, esse momento é o único na minha vida, eu estou mais de meses, idealizando esse momento, para falar com vocês, colhi um monte de informações, com várias pessoas, que eu vi durante esses últimos 15 dias, para estar hoje aqui, falando dos empreendedores, da empresa Ganda, Fisioterapia Preventiva, pode ter certeza, vocês, marca todos os dias da minha vida, vocês, vocês tem um, é como se fossem, aquela marca de boi ali, eu fico marcado todo dia, ainda não acabou, né velho, com certeza, tem um certo, a gente vai falando, fala, eu toco o barco, mas muito obrigado por tudo, então assim, é muito fantástico, você receber informações, todos os dias positivas, eu lido com muitos pacientes, que vem das outras especialidades, e sempre, graças a Deus, é uma, sempre é positivo, né, quando não é muito, é a minoria, aquele 0,00, alguma coisa, que uma pessoa está firme lá atrás, e às vezes ele desabrochar aqui, chama ou não canta, embora conversar, e caminha, colher a informação primária, daquela dor, daquela injúria, e aí a gente vai resolvendo, e no final a gente toma um café, toma um chá, e graças a Deus dá tudo certo, tá, então assim, é, muito obrigado, como diz o Brasil, amo vocês, e vamos nos empreender cada vez mais, vamos ir para frente cada vez mais, não deixar de estudar, e por aí vai, então assim, que venha mais parceiros, né, que venha mais cursos, tá, terminei agora nós, eu, Luciana e Cláudia Lopes, nós terminamos o curso de ozono, já estamos trabalhando o ozono, como se fosse a acupuntura, né, só na parte neuromuscular, com as respostas infantásticas, muito legal, então é isso que funciona, nós estamos aí trabalhando, e outra coisa, temos aí o plano, né, da saúde caixa, foi o primeiro plano que credenciou a clínica, depois veio o plano do exército, o Fusex, depois veio o plano da marina, marinha, depois, marinha do Brasil, depois veio a aeronáutica, depois veio o TRT, agora nós conseguimos o A1000, galera, é uma dificuldade miserável, você ser cadenciado no plano de saúde, mas, nada resiste ao trabalho, a persistência, é, está em 27 empreendedores, que comandam a clínica grande, a fisioterapia preventiva, então eu tenho certeza, que outros planos virão, para nós estarmos ajudando a você, a melhorar de vida, né, a seguir em frente, é, o PlanSev, é o PlanSev que não me aceita, porque, o PlanSev só paga fisioterapia convencional, e a clínica tem um outro, um outro olhar, uma fisioterapia holística, uma fisioterapia diferenciada, não paga RPG, não paga aí, então assim, o PlanSev que não me quer, o Bradesco que não aceita a clínica, a Sulamérica que não aceita, por aí vai, mas nós estamos batendo cabeça, aí uma hora sai, bate, né, água mole, pedra dura, bate aqui em fula, então vamos chegar lá, se Deus quiser, tá ok? Então, forte abate para vocês, Deus ilumine, dê muita força, para a gente continuar a seguir em frente, essa clínica, acima de tudo, melhorar, porque está ótima, mas pode melhorar, tá? Então fica com Deus aí, Roque, chegou aí, um abraço, meu amigo, lá a Casa do Caminho, tem que voltar logo, tem que começar a voltar a trabalhar, né, aquela casa que precisa tanto de ajudar pessoas, eu acabei de falar que ajudar pessoas, a Casa do Caminho lá na Suarana, a gente trabalha lá, eu e o Roque, a gente ajuda um monte de gente lá dentro, lá a tirar as dores físicas e emocionais, ok galera? Então fica com Deus, lógico que não deu tempo para ler essas mensagens todas, foram várias mensagens, mas à medida que a gente for lendo, vocês vão mandando um contato com a gente, vão ajudando, a gente ajudar vocês com mais informações, com mais um monte de coisa, tá ok? Então eu tenho lá, já falei para vocês do, no YouTube, né, o Gandra do Terra, tem o Doterra Gandra, que é o Instagram, tem o que é o Klingandra, ajuda a gente a trabalhar e dar bastante informações legais para você, Carmen, um beijo no coração, eu já falei para a Maristela visitar você aí, na sua cidade, passar um dia aí, o final de semana com você, né, então, muito, muito obrigado, por essa paixão que você tem, por que você faz, faz com muito carinho, faz com dedicação, cara, eu nunca vi uma mulher chegar e reclamar que o aluno não fez pergunta para ela, pensa, eu dou uma dessas a Deus, mas ela fica chateada, o cara não fez uma pergunta para ela, para ajudar a pessoa, ajudar outras pessoas, então parabéns, a todos os empresários e empreendedores da clínica, a Carmen, que ajuda muito a clínica, né, e vamos para frente, que vai trazer gente, show gente, um abraço, amo vocês, tudo de bom. Tchau.